Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Domingo Graves, bem-vindo a mais um vídeo, mano. Hoje, rapaziada, eu vou tentar, mano, como tá aí tudo no título, vou tentar acordar 3 horas da manhã, mano, pra ver o que tá acontecendo na minha casa, beleza, rapaziada? Já são 6 e pouco, mano, ainda tá escurecendo ali, ó. Já são 6 e 40, 6 e 40, rapaziada, já tá muito, bastante escuro, tá ligado? E bora, rapaziada, tenta acordar, mano. E se eu acordar, se eu acordar, eu gravo um vlogzinho pra vocês indo pra escola. E é isso, mano, hoje é sexta-feira, primeira semana de aula que eu tive agora, né? Bora, rapaziada, isso, mas deixa o like aí, tamo junto com o canal, não se esquece mesmo, tamo junto e partiu. Não, rapaziada, já é 2,5 e 3. E agora eu vou gastar uma coisa pra comer, tô sem voz. Cortei agora, rapaziada. Vou fazer um vlog grosso e estrelado. Não tenho nada. É isso emman Bratei. Agora eu vou gastar uma coisa para comer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL